Ó, olha a Estelinha, olha. Ai, gente, aqui ó. Ela sabe onde é, é que ela tá querendo brincar com a cola. Vamos lá. Ai, não faz isso. O que que a Estelinha tá fazendo? Tá pintando as fitas, é? O olho, cadê o olho, Estela? O olho, a boca. Vamos brincar? Olha o palhaço. Combina pra mamãe o palhaço. Dá aqui a caneta só um minutinho. Combina pra mamãe o palhaço. Combina, por favor. Combina. Isso! Muito bem. Toma sua caneta. Muito bem, Thelinha. Parabéns. Quem são? Olha o astronauta. Dá o dedinho pra Tia Riana dizer quem é. Astronauta, bailarina, palhaço. Olha o palhaço. Legal, né, Estela? Ó, dá aqui a caneta pra mamãe mais uma vez. Dá a caneta pra mim. Combina. Combina. Isso! Muito bem, sua caneta. High five, high five. Que ruim. Isso, Estela. Você vai ficar o ano todo pintando isso aí, porque daqui você... Ela tá colorindo com a caneta. Com o olho e a boca e o nariz. Será que tem pilotas de colorir? Não pode não, né? Mas é engraçado que ela gosta de colorir com coisa que não é pra colorir. Com caneta, com lápis... Piloto, lápis piloto. Que bonito que Tia Rita tá fazendo. Ó, dá aqui a caneta mais um minuto pra mim. Combina ou pra mamãe esse? Combina? 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 Você tá quase dormindo hoje. Combina, Estela, vai. E o palhaço? A balharina. Você quer tirar? Quer colocar aí? Pronto. Combina? Isso. Isso. Combina esse? Combina aqui, ó. Combinou. Ai, mamãe amassou a carta. Combinou. Vamos ver. O palhaço. Olha o palhaço. Olha o palhaço. Muito bem. Combinou. Que menina linda. E esse agora? A balharina. Êêêêê! Ui, Estela! Ui, não vamos riscar as cartinhas! Aqui, ó. Ó. É! Olha! Que lindo! Dá o dedinho pra mamãe, pra gente ver. Ó, vamos lá. O palhaço, a bailarina e o astronauta. Estela, o palhaço, o astronauta e a bailarina. Cadê? Isso! Isso! Nossa, como a Estela sabe combinar. Que legal! Estela é sensacional! Ih, que lindo! Ó, Estela. Ó. Colou. Descola. Ó. É. Ok. Tchau, tchau.